E aí, pessoal? Aqui é o pessoal de Algarve, que é o presidente da Associação de Produtores de Aroeira do Espírito Santo, aqui na comunidade de Nativo de Barra Nova, São Mateus Espírito Santo. Hoje eu quero mostrar para vocês o primeiro lote de Aroeira saindo da associação, da sede da associação direto para formar parceria com a COPEBAC. Isso não foi fácil, foi muito difícil chegar a esse primeiro lote, essa primeira conexão, aonde a gente consegue entender um ao outro. Isso veio de muitos parceiros como Sebrae, Incapé, Instituto, Inovates e entre outras associações e parceiros. Mas o que eu quero mostrar para vocês é mostrar um pouquinho do produto de cada um que está saindo daqui, o primeiro lote. Nós estamos aqui com a Aroeira do nosso amigo Eduardo Rodrigo Cunha. Ele que é um produtor, mora ali em Guriri, que é uma roça ali próxima à construção da Barra Índia, São Mateus. Então, esses dois aqui são... ...top, não vai dar muita quebra por conta disso. Aqui agora, nós estamos com o outro produtor. Aqui é o Francisco Luiz dos Anjos, produtor aqui na comunidade de Nativo de Barra Nova e está mandando o produto dele assim, top de linha. O produto já foi feito a pré-secagem, aonde a cooperativa não vai ter muito trabalho a ser feito. Então, você pode observar muito bem. Agora, vamos lá em um outro produto, produtor. Essa aqui é a terceira borota, produto top também, livre de qualquer tipo de resíduo de agrotóxico. E assim, é o primeiro trabalho da associação em parceria com a cooperativa Copibac. E agora, vou mostrar mais um produto, esse aqui agora, é o Eduardo, já mostrei, mas aqui é a Isabel. Ela é esposa do Francisco Luiz dos Anjos, que também produz, produtora na região, filha de compradores de arueira. Então, passado, quando tudo se iniciou, se vai sentado. E aqui temos a do Cláudio Omar. Sobre o nome dele? Cláudio Omar, ele teve um tempo maior, pegou um salmão, conseguiu dar uma ventada muito legal nela. E o produto dele está saindo assim também. Então, são esses produtores que nós estamos fazendo o primeiro registro de entrega para a Copibac. Obrigado. Obrigado. É o primeiro segundo, que o outro segundo, que trabalha o processo de entrega para a Copibac. A nossa capacidade é de ter metade, a outra, que vai até a minha filha. Obrigado. Obrigado.